Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu estou trazendo esse delicioso bolo de maçã. É isso mesmo, bolo de maçã. Delicioso, fofinho. Olha só para vocês verem, fica bem molhadinho, vocês não fazem ideia de como ele fica gostoso. É tão simples de fazer que nem vai leite. Quer aprender como eu fiz? Vem comigo que eu vou te ensinar tudo agora. Para essa receita eu vou estar utilizando uma xícara de açúcar. Vou estar colocando também 3 quartos de óleo. Aqui eu tenho duas maçãs e meia cortadas, já lavei direitinho. Pode deixar elas assim com a casca mesmo, tá? E tenho aqui também 3 ovos. Eu agora vou estar batendo eles por aproximadamente de 2 a 3 minutos, tá? Aí bate no seu liquidificador. Pronto, aqui eu já vou tirar, tá? Vou agora passar para o bolo. E agora eu vou estar colocando a farinha de trigo, gente. Olha só como ficou, tá vendo? Depois que eu bati no liquidificador, ele fica nessa textura aqui. E agora eu vou estar colocando a farinha de trigo. No total vai ser 2 copos e meio de farinha de trigo. Lembrando a vocês que o meu copo é aquele copo de requeijão de 200 ml, tá? Então você mexe direitinho. Vai acrescentando e vai mexendo. Como eu sempre falo com vocês, peneirando fica bem mais fácil de mexer. Não corre o risco de empelotar, né? De ficar aqueles bolos de farinha de trigo. Então você peneirando fica bem melhor. Então vai peneirando e colocando aos poucos. Vai mexendo. E olha só como essa massa vai ficando bonita, gente. E pode ficar tranquilo que vai ficar um bolo delicioso, viu? Agora eu vou estar colocando o restante, né? Da farinha de trigo. Como eu disse pra vocês, foram 2 copos e meio. Coloca direitinho. Agora mexe. Você vê que não fica uma massa pesada, né? Fica uma massa bem tranquila. Olha só. Mistura direitinho, né? Olha só que legal. Fica uma massa bem gostosa. Agora eu vou estar acrescentando mais 2 maçãs e meia. Dessa vez elas estão picadas, tá? Eu descasquei direitinho e acrescentei um limão espremido. Eu espremi o limão aqui, tá? E pode ficar tranquilo. Você pode colocar tudinho assim, do mesmo jeito que eu fiz. Não precisa tirar o suco de limão, tá? Pode estar colocando tudo junto aí na massa. Que não vai solar seu bolo. Muito pelo contrário. O limão vai ajudar a fazer com que ele fique bem fofinho e soltinho. É isso mesmo. Eu fiquei impressionada com o resultado. E tenho certeza que esse resultado foi do limão. Aqui eu acrescentei apenas uma pitadinha de canela em pó, tá? Mas se você quiser pode estar colocando uma colherzinha de chá, tá? De canela em pó. E eu só coloquei um pouquinho porque eu não sou muito fã de canela em pó. Então eu coloquei um pouco. Mas você pode estar acrescentando a quantidade que você quiser. Agora eu vou colocar o fermento pra poder finalizar, né? Vou mexer aqui mais um pouquinho. Olha só como a massa fica, né? E o legal desse bolo é que ele fica cheio de pedacinhos de maçã. Gente, é uma delícia. Agora eu vou estar colocando na minha forma. O forno eu já deixei pré-aquecendo a 180 graus. Deixei lá por aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? E eu vou estar levando pro forno, pessoal. Gente, esse bolo demora no máximo uns 40 minutos, tá? De 35 a 40 minutos. Aí ele já vai estar no ponto, tá bom? Agora eu vou colocar aqui direitinho. E vou levar pro forno. Daqui a 40 minutos eu volto com vocês pra vocês verem o resultado. Tá certo, pessoal? Pronto. Se passaram os 40 minutos, e assim ficou nosso bolo. Olha só que legal. Ficou bem bonito, coradinho, né? Agora eu vou desenformar ele. Olha só como ficou depois de desenformado. Tá vendo que bolo bonito? Ele fica tão gostoso, gente. Vocês não fazem ideia. Vou tirar um pedacinho aqui agora pra vocês verem a textura dele por dentro, né? Sempre eu gosto de mostrar a vocês, tá? Olha só pra vocês verem. Olha que legal. Fica bem molhadinho. Não fica um bolo só ao lado. Agora eu vou estar tirando alguns pedacinhos. Deixa eu comer aqui pra vocês verem. Olha só os pedacinhos de maçã, gente. Todo distribuído na massa. É muito gostoso. Deixa eu só tirar um pedacinho aqui pra mim, tá? Olha que gostoso. Ai, meu Deus. Tá tão bom que eu acho que eu quero mais um pedaço. Olha só como tá soltinho. Gente do céu. Tá uma benção isso aqui, viu? Com um cafezinho. Meu Deus do céu. Tá tão gostoso que eu nem esperei o café, pra falar a verdade. Ai, deixa eu comer mais um pedacinho. Ai, gente. Tá bom demais. Vou tirar só mais um pedacinho. Tá muito bom isso aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Se eu fosse vocês, faria na casa de vocês, tá? Pois é muito gostoso. Como vocês viram, é bem simples de fazer, tá? Não precisa leite, como vocês viram, tá? É bem simplesinho. E esse foi o meu vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam, curtem, compartilhem com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.